Música 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Pai! Joga bairro! Mãe de Jesus! É uma jogada! Ô! Tô praia aqui! Joga bairro que está! Olha aí, Deus está aqui! Ai, Deus está aqui! Vamos lá! Vamos lá, o que é de fazer? Vamos lá! Vamos lá! Viscando, viscando! Viscando! Não paga! Viscando, viscando! Vamos lá, viscando, viscando! Dois cruz! O que vai entrar na mão? Isso! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?